Alô Brasil, estamos de volta com o Amigos do Teodoro e Sampaio. Marcelo, hoje estamos recebendo dois companheiros. O Gauchinho está procurando parceiro. Piano do Vale, Valentim. Bom dia, Teodoro, bom dia Brasil, Marcelo, público. Abraço do Piano do Vale. Abraço carinhoso do Valentim, obrigado pelo convite aí. E o Gauchinho não encontrou. Ainda não encontrou. O bom é encontrar com os companheiros é que a gente começa a lembrar umas histórias, uns fatos, o que acontece, e a gente começa a dar risada. Isso que é bom. O Valentim está meio paraisado, assim. Está meio barbinado. Isso é bom demais. Encontramos esses dois lá em Maringá, no programa do Matonzinho, do Nico Pinheiro, um abração pessoal lá em Maringá. Nós estávamos gravando o programa lá, né? Fala nisso. O Nico, o irmão do Zé Paulo. Isso, isso. Nós vimos que onde ele estava passando, ele estava deixando a picada aberta, assim, o trem mais fácil. Nós fomos atrás dele, né? A gente não é pouco, né? Está fazendo um sucesso danado por aí. Nós fomos na linha do rastro do Marcelinho. Porque está parecendo o carteiro, está andando muito. Está andando demais, está trabalhando muito. Parece que puxou para o velho. Tem que trabalhar um pouco. Tem dois bacuri lá em casa. Vamos cantar? Vamos cantar. O que vocês vão cantar para nós? Nós vamos cantar uma moda que o patrão aqui gosta bastante. Inclusive, ele vai regravar um dia. Jesus e o fazendeiro, campeão do Vale Valentim, no Amigos do Teodoro Zampaio. Vamos lá. Vamos lá, da boa. Segura que a moda é boa. Jesus, quando andou no mundo, nos deixou muitas lições que estão no livro sagrado ensinando as gerações. O mestre tratava todos com carinho e muito amor, fosse quem o procurasse, um mendigo ou um doutor. Um dia foi a Jesus, um ricaço fazendeiro, um ricaço fazendeiro, que aos pés do salvador, foi dizendo de joelhos, Senhor creio que viestes a humanidade salvar. Domingo, em minha casa, te esperamos pra almoçar. Chega o glorioso dia e naquela rica mansão, a criadagem correndo com as ordens do patrão. Me traga o vinho mais nobre ou novilho mais liçoso, pois vou colocar à mesa um banquete majestoso. Quero-me, rainha e um guento, ouro, prata e brilhantes, pois além do Nazareno e seus doze acompanhantes, virão também do governo alguns homens importantes, e assim ficarei bem com Deus e os governantes. De repente, eis que surge, batendo lá no portão, um andarilho cansado, com um cajado na mão. Pedindo por caridade, aconchego, água e pão, o pobre ao ser atendido, ouviu essa palavra. Pedindo por caridade, aconchego, água e pão, o pobre ao ser atendido, ouviu essa explicação. Estou muito ocupado, e não posso lhe ajudar, gente muito importante, hoje vem me visitar. Se voltar um outro dia, pode vir me procurar, com certeza no celeiro poderei te alojar. E os convidados chegando, com nobreza e ostento, porém o mais esperado não comparece ao evento. Perante aquela plateia, fez feio o anfitrião, por não poder exibir a sua grande atração. No outro dia, por ele, Jesus foi interrogado, por que não fostes lá em casa, conforme o combinado. Jesus, me olhando nos olhos, calmamente respondeu, eu estive lá meu filho e você não me recebeu. E aí, coisa boa amigos do Teodoro e Sampaio, você de todo o Brasil curtindo a gente, o programa é animado, é descontraído, porque aqui passa só cantador dos bão e os amigos da gente, é lógico, que a gente fica batendo um papo gostoso. Você de casa aí precisava ver um dia aqui o bastidor, que é mais gostoso. O mais gostoso é o bastidor, porque quando está gravando a gente tem que conversar, falar da dobra, mas depois a gente descontraia e conta umas piadas, ele lembra uns caos e a coisa vai indo, né? Pio do Vale Valentim, vamos falar o telefone, os contatos, as redes sociais. Opa, maravilha, aproveitando agora para dizer em primeira mão para todo o Brasil, que nós estamos no escritório do Marco Brasil, né? MD Produções. Está lá no Marcão. Está lá no Marcão. O Marcão é gente boa. Agora diz que nós vamos trabalhar até gente grande, igual a gente grande esse ano que vem agora. O telefone é o quarenta e três nove meia sete meia noventa e dez, né? Sim. Quarenta e três nove meia sete meia noventa e dez. Fale igual o Cláudio. Nós temos conversado muito no WhatsApp, né? No WhatsApp esse recurso imodelo. Vão, 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 vão. Olha, esse camarada aqui é um amigo bom, grande amigo, grande cantador. Esse aqui é daquele povo que a gente pode confiar porque é um sujeito bom. Bom, meu irmão. Obrigado, Teodoro. Eu tenho você como exemplo. Um trabalho muito bom que faz por todo o Brasil. A dupla, quando lança o Peão do Vale Valentim, quando ele lança, ele faz um trabalho para o Brasil todo, através de site, através das emissoras. Parabéns pelo seu trabalho, cara. Você é trabalhador. Obrigado. Eu aprendi muito com você. A gente sabe que a sua história é exemplo para todos nós. Você como artista é exemplo, dispensa comentário. E como gente, é pessoa que a gente tem que respeitar e ter muita gratidão. Muito obrigado. E nós aqui, nós temos que trocar o zap também, viu, Valentim? Trocar. Trocar um zap. Zap, zap. Zap, sete copas. É, sete copas. Espadia. Nós dois já é mais perguiçoso um pouco, né? Fala nisso. Você lanceu o baralho agora. Truco na casa do João. Preciso arrumar o baralho para você. Oi? É. Ajeita lá para nós. Bom, truco na casa do João. João Geraldo. Ah, beleza, hein? Quero agradecer a presença do Peão do Vale, Valentim. Deus abençoe vocês. E é sempre uma alegria quando a gente se encontra. Esse carinho que a gente tem com vocês, vocês também com a gente. A gente também se encontra em diversas situações, de outros programas, de outros amigos, em emissoras de rádio. Esse dia ele colocou na foto do Facebook dele. Eu estava lá na foto também. Ah, você dá uma também? Já ganhei uns... Pegando uma caralho no sucesso do homem. Tenho umas curtidas, né? Nós não somos bobos nem nada, né? Então Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de ouro da gente aqui mostrando nosso trabalho para todo o Brasil. Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe e com bastante saúde. 212 emissoras de rádio. Bande mais da conta. É coisa de patrão. A música é A Saudade é Constante. Lançamento aqui no Amigos do Teodoro Sampaio. Alô! Amigos! A saudade é constante ao longo da nossa vida. Saudade leve e pesada, saudade curta e comprida. Depende da intensidade com quem ela foi gerada. Vem no começo da noite e atravessa a madrugada. A minha está desse jeito, comprida e muito pesada. Chega como avalanche, soterrando minha estrada. Uma coisa me consola e acalma o meu pranto. Ninguém sente saudade do que não valeu tanto. Saudade me faz chorar, faz sofrer, sentir dor. Mas também faz reviver momentos de amor. Se for pra sentir saudade do que me deu prazer. Sofrerem eternamente com saudade de você. Ai, 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 ai. Sofrerem eternamente com saudade de você. A saudade é constante ao longo da nossa vida. Saudade leve e pesada, saudade curta e comprida. Saudade leve e pesada, saudade curta e acalma o meu pranto. Ninguém sente saudade do que não valeu tanto. Saudade me faz chorar, faz sofrer, sentir dor. Mas também faz reviver momentos de amor. Se for pra sentir saudade do que me deu prazer. Sofrerem eternamente com saudade de você. Ai, 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 ai. Sofrerem eternamente com saudade de você. Ai, 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 ai. Sofrerem eternamente com saudade de você. Sofrerem eternamente com saudade de você. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado.